Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O destino hoje é Lagoa dos Tambaquis, que fica no município de Estância, em Sergipe, a 60 quilômetros de Aracaju. Aqui no canal eu já tenho outros vídeos da Lagoa em outros restaurantes e hoje eu vou mostrar para vocês o paraíso dos Tambaquis. A Lagoa, gente, é uma só, mas existem várias opções de restaurantes que você pode escolher aquele que for melhor para você. Em alguns você não paga a entrada, apenas o seu consumo, mas existem alguns que são, que você paga o de use, tá? E que lhe oferece aí algumas opções de lazer. Hoje eu vou apresentar para vocês o paraíso dos Tambaquis, então vamos lá para esse vídeo que eu vou tentar mostrar o máximo e passar o máximo de informações possíveis para vocês. Então, gente, na Lagoa dos Tambaquis você pode tomar banho, você pode interagir com os peixes, inclusive alimentá-los, mas não pode pescá-los, tá? A pesca é proibida. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco da estrutura aqui do restaurante Paraíso dos Tambaquis. Gente, o acesso é gratuito para quem quer interagir apenas na Lagoa, tá? Se você quer usar a piscina, você vai comprar a pulseirinha de R$ 20,00 para que você tenha acesso a essa piscina. Para que você use o restante da estrutura, para que você possa usufruir de todos os benefícios, andar de stand-up, de caiaque, fazer todas as outras opções de lazer que tem no local, você vai colocar a pulseira completa de R$ 40,00, tá? Ah, Fabiana, eu não quero fazer nada disso, eu apenas quero entrar e ter acesso à Lagoa. Posso? Pode, que foi a opção que nós escolhemos. Não pagamos a entrada, acessamos a Lagoa, compramos a ração, alimentamos os peixes, mas não precisamos usar nenhuma pulseirinha. E se nós quiséssemos, por acaso, fazer o passeio só de stand-up, nós pagaríamos por fora. Tchau! 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 Aos domingos, dizem que aí fica cheio, inclusive de ônibus de turismo, tá? Então, se você puder, eu sempre faço, eu opto por fazer as gravações do canal em dias de semana, porque é melhor pra gente gravar, né? Pra não ficar filmando as pessoas. E é melhor aí pra estar mostrando pra vocês. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve aí no nosso canal. E se você quiser ver as fotos ou tirar mais dúvidas, você pode nos seguir no Instagram, japestrada__confabir. Como eu falei, se você compra a pulseira do deuse completo, ó, vai poder usar aí, passear de cavalo, de charrete, lembrando que as crianças precisam estar acompanhadas e que eles limitam aí o tempo de 10 minutos por pessoa. Eu acredito que principalmente aos finais de semana que tem muita gente. E aí, gente, vocês teriam coragem de nadar sem iodo de tubarão ou é isso? Olha aí esse granto, hein? O acesso a esses quiosques aqui, um pouco mais bonitinhos, né? Você tem que ter a consumação mínima de R$ 600,00 por mesa. E no caso de utilizar as jacuzzis, R$ 800,00 por mesa, tá? Mas é opcional. Não quero pagar tudo isso, Fabiana. Tá aí. Você fica nessas outras mesas aí, nessas outras barracas e você aproveita do seu jeito, que foi a maneira como nós escolhemos também. E aí, gente. Baby, without I wouldn't know what to do Oh, you know, oh, you know, oh, you know When you go with me Sometimes I forget to breathe I'm looking in your eyes Wish you could see the things I see Música 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 esses restaurantes que é o Paraíso dos Tambaquis. Alguns têm acesso gratuito e a outros vocês podem pagar o Day Use, tá? Nesse aqui o Day Use é opcional. Você pode usar a pulseira de 20 reais que vai lhe dar acesso à piscina. Você pode pagar a pulseira de 40 reais que vai lhe dar acesso a esse passeio de charrete, ao passeio no pônei, ao caiaque, stand-up, essas coisas. E tem uma área lá que tem uma jacuzzi e para você usar jacuzzi você tem que consumir pelo menos 800 reais e a areazinha coberta ao lado da jacuzzi o seu consumo mínimo é de 600, tá? Agora, se você não quer andar de charrete, fazer nenhum desses passeios, usar jacuzzi você não paga a entrada, não paga a pulseira, não paga nada. Paga apenas o seu consumo, certo? Então essa é mais uma opção. Eu já tenho outro vídeo aqui no canal, outros vídeos de outros desses restaurantes e aí vocês podem procurar aí na playlist do O Que Fazer em Sergipe. A vaquinha é... não, eu acho. Olha as perninhas dela bem curtinhas. Eu tenho até o reflexo dela na água. As vitorinhas reginhas. E aí nós saímos do local lá justamente na hora que a charrete estava saindo para o passeio. Por isso que a gente está nessa velocidade aqui. Então tem também o Lago dos Tambaquis que é muito bom, tem uma estrutura muito boa, acho que é a melhor estrutura daqui do lago, o restaurante Lagoa dos Tambaquis. Só que ele tem um acesso de 50 reais, o Day Use de 50 e esse o Day Use é obrigatório, tá? Não é opcional. Mas é assim, bem interessante, é agradável, a gente vê o dia de semana, então aos domingos ficam todos eles muito cheios. Esse aqui a gente dá uma entradinha aqui, acho que um quilômetro, acho, não é ideia. É rapidinha essa entrada aqui para acessá-lo, tá? E os outros já ficam bem ali na estrada mesmo, eu vou mostrar para vocês quando passar. Pronto, aqui quando você passa aqui nessa... Eu não sei que estrada é essa, não sei se é a S, é sim, mas ela é a estrada que dá acesso à Praia do Saco. Indo à direita vai para a Praia do Saco, indo à esquerda a gente vai voltar para Aracaju. Tá livre? Tá, tá. Inclusive, vocês podem fazer os dois passeios no mesmo dia, de manhã ir na Praia do Saco, fazer o passeio de bugue, que é o que eu mostrei no vídeo anterior, e depois vir almoçar, passar a tarde aqui na Lagoa, dá para fazer as duas no mesmo dia, tá? Aqui, ó, tem o ponto da Mangaba, para quem gosta de Mangaba, você pode encontrar aqui. Mangaba é uma fruta típica aqui de Sergipe. Ó, panela de barro, restaurante Beach, Lagoa dos Tambaquis. Mais um. Aí aqui, gente, a gente vai, ó, a gente vai pegar a esquerda para ir para Aracaju, mas se você entrar aqui à direita, você vai para a Praia do Abaís, que também é uma das praias aqui do litoral sul de Sergipe. Praia do Abaís. Aí, ó, várias placas mostrando... Tá livre. Várias placas mostrando, ó, a Pioneira, Lago dos Tambaquis, os outros restaurantes que tem. Ó, aqui tem outra indicação, ó, para entrar, tem alguma aqui, Lagoa dos Tambaquis Beach Club. Aí, ó, deck, Lago dos Tambaquis. Bem aqui, Lago dos Tambaquis, bar e restaurante. O que vai mudar só a estrutura dos restaurantes. O lago, a lagoa é a mesma. O lago, na verdade, é Lago dos Tambaquis. O lago é o mesmo e todos esses restaurantes vai ter, os peixes vão vir comer, é tudo a mesma interação que existe. Só muda a estrutura dos lugares, tá? Esse aqui, ó, o Lago Azul, eu já filmei, tem aqui no canal. O acesso a ele é gratuito e a comida é muito boa. Aliás, aí, esse aqui, ó, Lago dos Tambaquis, ele é o mais... Ele é o mais chique, mas você paga 50 reais. Aquele que eu falei anteriormente, Lago dos Tambaquis, não existe mais, viu? Tá todo cabrado lá. Eu acho que estão ou reformando ou vai ser outro. Aí, aqui tem outro, Lagoa Azul Tambaquis. Aqui, mais um, ó. Então, são vários, gente. Opção não falta. Você chega aí, escolhe o que você quer ficar e se divirta. Curta, aproveite, seja feliz. E é isso. Agora, a gente tá voltando pra Aracaju. Se você quer vir, às vezes as pessoas me perguntam, dá pra ir de Uber? Dá, mas talvez fique mais caro. Então, você pode vir ou com a agência de turismo ou, de repente, alugar um carro. Eu acho que isso é mais barato do que vim de Uber. E também não correr o risco de ir na volta, sei lá, não encontrar Uber, a não ser que você já fez com algum motorista. Aí, vocês fazem aí o orçamento e vê o que é melhor pra vocês, certo? Qualquer dúvida, me chamem no Instagram javaestradaunderline.comfabia. Obrigada a todos que assistiram. e até o próximo vídeo.